A região de Lagoa Santa é uma das regiões arqueológicas, paleontológicas e espeleológicas mais antigas da América. Ela ganhou notoriedade na primeira metade do século XIX porque aqui foram encontrados abundante registro fóssil da megafauna extinta e diversos esqueletos humanos. O Peter Lund, que foi o naturalista dinamarquês que primeiro investigou aqui as cavernas da região, sugeriu que possivelmente a megafauna e o homem teriam coexistido. A Lapa do Santo acabou revelando não apenas um depósito arqueológico extremamente rico, mas com uma série de, vamos dizer, surpresas que a gente não esperava encontrar. Os estudos da região de Lagoa Santa sempre teve uma visão desses grupos como basicamente caçadores-coletores, extremamente imóveis, que não deixa de ser correta. Mas os estudos, não só do nosso projeto, mas de diversos outros colaboradores, têm mostrado, têm qualificado isso. E geralmente qualificado no sentido de mostrar que a situação não é tão simples, que a realidade é um pouquinho mais interessante. Os registros sobre a megafauna na região de Lagoa Santa são bastante antigos, datam desde os primeiros trabalhos do Lund e, desde então, muitos outros foram efetuados em outras regiões do Brasil. A megafauna é um conceito um pouco arbitrário, que se refere a mamíferos de grande porte. Em geral, são grupos que não estão mais representados hoje, que incluem preguiças gigantes, o tigre de dente de sabre, alguns tatus gigantes, que são entre os mais conhecidos. De alguns tempos para cá, com um maior investimento em datações, a gente conseguiu verificar uma certa sobreposição cronológica entre as ocupações humanas e alguns fósseis desses mamíferos que sobreviveram entre o Pleistoceno e o Nisodoloceno. Essa relação entre os homens e a megafauna, de certa forma, persiste sendo estudada, porque a gente não encontrou aqui uma evidência, por exemplo, de que esses animais foram consumidos por esses primeiros ocupantes aqui do continente. A minha pesquisa é em microvestígios botânicos, dos amidos retidos nos artefatos líticos aqui da Lapa do Santo. Esse tipo de pesquisa é ainda recente no Brasil, então estou interessada em estudar a função dos artefatos aqui da Lapa do Santo. Se eles foram usados para cortar frutas, raspar turbérculos, manipular plantas, e tanto é que os amidos também são importantes para a pesquisa do Rodrigo. O pessoal que estuda o cálculo dentário, a questão da alimentação em Lagoa Santa. Então, acaba que todas as pesquisas vão se amarrando. Desde o começo do século XX, os trabalhos que analisaram os crânios da região de Lagoa Santa, não só daqui, já mostravam que a população que vivia na região de Lagoa Santa apresentava uma quantidade de cáries, principalmente, maior do que os caçadores-coletores de outras regiões do mundo. Ficava quase entre uma população caçadora-coletora, que tem um índice de cárie muito baixo, e uma população agricultora, que tem plantação estabelecida, que já tem um índice de cárie muito alto. As pessoas não estavam entendendo muito bem isso. A gente está falando de uma área de trópico, onde a paisagem apresenta muitos frutos, muitas raízes, tubérculos, que têm uma quantidade de amido e de carboidrato muito grande na alimentação, açúcares. E provavelmente seria esse consumo dessas frutas, que tem em abundância no cerrado, que estaria elevando esse índice de cáries na região. E a gente também está procurando saber que tipo de frutas e de tubérculos eram esses que eles possivelmente estavam consumindo. A gente aqui na Lapa do Santo já fazemos coleta desde 2012 para análise de paliparasito. Nós caçamos isso através da coleta de sedimento, onde esses ovos de parasito que estariam eventualmente presentes no intestino vão se depositar, quando se desfizer o corpo, vão se depositar ao fundo, se misturando com o sedimento. Então a gente coleta sedimento da cavidade pélvica para fazer a microscopia e depois também faz o exame genético de ADN, ADN antigo. A gente tem ajustado o protocolo para que a gente pelo menos controle esta variável que é a coleta. Então usamos todo o equipamento, o EPI descartável, esterilizado. Então isso pode trazer indícios a gente quanto à questão de rotas migratórias, relações entre grupos, transmissão desses parasitos. Pode trazer uma série de elementos que vão se somar a outros elementos que a gente já tem em material arqueológico. Meu material de estudo é o sedimento que compõe o sítio. Que atividade humana está vinculada com isso, ou que evento natural está vinculado com isso, porque a gente tem um pacote de até 4 metros de sedimento que contém todos os sepultamentos. Então a minha meta é entender como é que aquilo se formou. A maneira que eu estudo o sedimento é a partir de uma técnica que se chama micromorfologia de solos. Na observação microscópica eu consigo ver não somente os componentes do sedimento, que elementos que estão lá, mas também consigo entender a história desse sedimento. Que processos que passaram por lá, seja de depositação dele e de alteração do sedimento também. O que mais destacou foi uma concentração enorme de cristais de cinza. Outro elemento que apareceu, que não era tão fácil de diagnosticar, foram os agregados vermelhos. Foi aí que surgiu essa hipótese, que meio que ao acaso, por observação do que estava acontecendo ao redor da gente durante a escavação, de que esse solo provavelmente está chegando de cima do abrigo, está sendo erudido. Você vai ver que o solo está muito desagregado, solto e seco. E uma das propriedades dos latossolos é essa estrutura granular. Em termos de pirotecnologia, de como eles, o comportamento que eles tinham ao redor do fogo, o que a petrologia orgânica conseguiu determinar é que havia um uso extensivo de matéria orgânica, na verdade de madeira decomposta, já em decomposição. Ou seja, não era um momento de madeira seca, boa para queimar, se não eles estavam coletando o que tinha à disposição, já madeira decomposta. Para você ter uma visão plena do que foi o humano caçador-coletor, você tem que olhar para o passado, você tem que olhar para o registro arqueológico. E aqui na Lapa do Santo a gente tem uma lição muito nesse sentido. Se imaginava que as práticas funerárias eram muito simples, homogêneas. O olhar mais detalhado mostrou que pelo contrário, são práticas extremamente elaboradas, que envolvem a manipulação do corpo humano como elemento central desses rituais, que estavam sendo transformadas ao longo do tempo. Então, transformações diacrônicas, não essa ideia de que esses grupos eram tão simples que eles praticamente não mudavam ao longo de tempo. Não, eram grupos com constantes transformações, eram grupos dinâmicos. Entre 2000 e 2009 foram exumados 26 sepultamentos, e eu me debrucei a estudar e olhar em detalhes esses sepultamentos, e comecei a perceber que essa variabilidade era ampla, mas tampouco era aleatória. Ela era muito bem estruturada em diferentes tipos de padrões funerários, que a gente definiu os padrões, e que mais do que isso, esses padrões iam se transformando ao longo do tempo. O padrão 1, que é o mais antigo, são sepultamentos que a gente chama de primários, ou seja, corpos plenamente articulados, de um único indivíduo, que eram enterrados numa cova rasa e recobertos por blocos de calcário. Depois, esse padrão é abandonado e vem o padrão 2, que é esse padrão que tem uma forte ênfase na manipulação do corpo. É a redução do corpo através do corte, amputação de partes, exposição ao fogo, e vem um novo padrão completamente diferente, que a gente chama de padrão 3. Aí você passa a ter o enterro de um único indivíduo numa cova circular pequena, e que os ossos eram quebrados antes de serem colocados na cova, e você encontra essas covas completamente abarrotadas de esqueletos, muitas vezes com uma estrutura de bloquinhos de calcário muito bem delimitada em cima deles. Mas eu gosto de pensar que, de fato, esses grupos eram muito diferentes entre si do que diz respeito à sua cultura, não apenas material, mas também simbólica. Muitas vezes, um sepultamento um do lado do outro, você já encontra essas diferenças. Esse sepultamento de uma criança, como você pode ver, é um indivíduo bem pequeno, e que foi simplesmente depositado numa cova. Quando a gente vai para um sepultamento exatamente ao lado, a gente já encontra um outro sepultamento um pouco menos organizado, digamos assim, onde a gente não consegue ter a certeza, esse corpo, quando foi perdendo esses músculos, essa pele, se ele simplesmente se desfez, ou se havia esse processo de secundarização, que é reenterrar apenas os ossos com uma certa organização. São esses tipos diferentes de sepultamento que a gente está tentando entender, deixar bastante claro e buscar se isso tem uma relação com o tempo ou com os grupos que aqui estavam presentes. Se essas transformações refletem o mesmo grupo que, vamos dizer assim, alterou suas práticas culturais, ou se são grupos que são oriundos de outras regiões que vieram para a Lagoa Santa, a gente não sabe. Isso é justamente o que a gente vai tentar investigar agora. Porque se a Lagoa Santa tem alguma coisa que eu acho muito especial, é justamente que ela vai desde o final do Pleistoceno, o pacote arqueológico, até o final do Holoceno. Então, se você está interessado em entender quais foram essas transformações que aconteceram ao longo do Holoceno, que é basicamente ao longo de todo o período em que o país foi povoado, aqui a gente tem esse registro. E olhando para esse registro, a gente espera conseguir observar cada vez mais quais foram essas transformações. Legenda Adriana Zanotto